Gente, minha filha lindíssima, estou matando a saudade que eu estava morrendo, saudade da minha filhota, né? E hoje finalmente consegui tirar um dia pra falar com ela pela internet, olha só que coisa mais linda, minha modelo. E eu tô aqui pequenininha na câmera, essa sou eu, meninas. Ai, deixa eu tirar esse aqui, fica aparecendo as mensagens dos comentários do YouTube na frente da tela. Pois é. E aí, pede pra se inscrever no meu canal e dar um okzinho, uma filha fazendo apelo pra mãe. Gente, se inscrevam no canal dela, viu? Ela é muito boa e os vídeos são muito engraçados, vale a pena se inscrever e curtir. E aí, tá? Yes. Tá vendo? Depois desse apelo, vocês têm que se inscrever no meu canal, minha gente, por favor. Você, tá? Ok. Então, vou deixar vocês e vou conversar um pouco com minha filhota, tá? Tchau, beijo. Tchau. 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 Tchau.